Música Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu gosto de você menina, só você sabe fazer Morena que fascina, lua, lua da zoe Morena, moreno, parecia meu amor Morena, moreno, parecia meu amor Morena, moreno, parecia meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu gosto de você menina, só você sabe fazer Morena que fascina, lua, lua da zoe Morena, moreno, parecia meu amor amor Morena, moreno, parecia meu amor Morena, moreno, parecia meu amor Morena, moreno, parecia meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer Você sabe muito bem que é a minha mulher Eu estou aqui quando você quer